Fala meus queridos do canal Evolução Corpo e Mente, como vocês estão? Tranquilo, fibrado? No vídeo de hoje trago pra vocês o confronto pose por pose entre Felipe Franco vs Kaique Pro Duas grandes referências que eu sou fã demais e a gente já pra ir entrando naquele clima Mister Olímpia que tá todo mundo ansioso e aqui no canal você vai acompanhando de tudo A gente já começa então com esse confronto pra esquentar, lógico que a gente sabe que no palco é no palco Foto é foto e nada muda, certo? A gente só vai saber realmente no palco Porém, pra esquentar o clima que todo mundo gosta, todo mundo pede, já vamos começar o vídeo Então eu vou mostrar confronto pose por pose e a apresentação individual completa de cada um Então acompanha o vídeo até o final, o que tá boladeira, Demare? Já se inscreve, hein? Então a gente já começa o confronto de fronte, aquele fronte sensacional dos dois, né? Os dois muito seco, blocado, gigante A foto do Felipe Franco é mais recente porque foi no Portugal Pro há poucos meses E a do Kaique Pro é no Mister Olímpia passado, que foi a sua última competição Lembrando que ele entrou num off-season insano, chegou num peso jamais visto E com certeza trará um shape ainda maior, mais seco e melhor do que esse que a gente tá vendo Porém, Felipe Franco também com certeza vai evoluir o seu físico Mais de frente aqui, o que a gente já consegue deixar mais claro É que o Felipe Franco, o teu abdômen, mano, incomparável, vamos dizer assim O fronte do Felipe Franco eu acho muito, muito, muito bom Eu acho o fronte dele imbatível, meus amigos De frente a gente consegue ver que o peitoral dele é muito preenchido, muito cheio Não tem onde acrescentar volume Então nessa região eu percebo que o Felipe Franco ganha entre peitoral e abdômen O ombro do Kaique Pro eu acho já mais blocado e maior Então ele ganha no quesito ombro A dorsal do Felipe Franco saindo um pouco mais Mas as duas é bem parelho, de frente Mas agora a gente vai ver as outras poses Mas antes de ver, vamos mostrar a apresentação de Kaique Pro no Mister Olímpia 2019 Foi o único que tinha, meus amigos, com a imagem perfeita pra vocês Então ele conseguiu uma melhor colocação nesse Mister Olímpia do que no Mister Olímpia passado Aí ele ficou em sexto lugar, no outro ele ficou no top 7 Mas a gente já consegue ver um físico muito bom E foi o primeiro Olímpia dele, o cara já entrar no primeiro confronto É algo de se aplaudir de pé Realmente um shape, mano, insano Eu achei que ele subiu muito bem, pousou muito bem nesse Mister Olímpia de 2019 E deu o que deu, né? Top 6 na estreia, sensacional Vamos mostrar pra vocês agora a apresentação individual do Felipe Franco Lá no Portugal Pro Lembrando, de novo, que não é pra gente comparar Falar quem é melhor, quem é maior, quem não sei o que A gente vai ver isso no palco Vamos torcer pros dois E aqui a gente vai dando a nossa opinião Pro que a gente acha que vai acontecer Mas não que vai acontecer, né? A gente não sabe o futuro E só lá que vamos saber Mas cê é louco De frente, pode falar, rapaziada Já deixa o like se você curte esse front do Felipe Franco Insano, meus queridos Insano E realmente De frente é impecável, né, mano? Peitoral muito grande E eu percebi que ele melhorou muito o seu bíceps e tríceps Isso deixou ele ainda maior E aí a gente vê a evolução da dorsal, né? Que era muito aquém do que era de frente, né? Comparado a ele E ele realmente trouxe o bloco A fibra de verdade E foi campeão unânime, né? Nada Nada mudou E agora no Olímpia Toda a expectativa pra gente ver essas duas feras juntas Então vou mostrar pra vocês agora O confronto de dorsal É aí onde tudo acontece Vou até sair aqui pra não atrapalhar A dorsal A gente consegue ver Que o Kaique Pro aí Já leva uma vantagem, né? Posterior de ombro O deltóide dele ali Mano, cê é louco Muito blocado Muito insano E ele tem mais densidade na dorsal, né? Muito mais blocado Do que o Felipe Franco Porém a gente consegue ver Que o FF Tá muito seco, né? Não consigo ver quem tá mais seco na foto Mas a parte do trapézio descendente Que é aquela parte superior do trapézio Mano, o Felipe Franco tá fibrando inteira O homem tá fibrando tudo Mas aí eu acho que de frente o FF leva melhor E de costas o Kaique Pro leva melhor Parte baixa do Kaique Pro vem mais embaixo do que a do Fê Então, até então Fê Franco levou de frente Kaique Pro levou de costas Aí vai ser difícil decidir Então já deixa nos comentários Quem você acha que vai levar melhor no Mister Olímpia aqui? E aqui, ó Mão na cintura Mão na cintura E de frente, né? Como a Men's Physique é só duas poses, né? Frente e costas Não tem tantas poses pra se comparar Mas a gente tenta trazer o máximo aqui Com as imagens na resolução perfeita pra vocês Então se liga De frente foi o que a gente já tinha comentado, né? O abdômen do Felipe Franco Não tem como, mano É lindo demais Você tá maluco, chefe? E agora pra acabar o vídeo De uma maneira bem bonita Bem clássica A gente mostra novamente Um pouquinho só da apresentação individual de cada um Só aquela Só armando a pose aqui, ó Toma Ó a transição Muito leve Agora do FF Aquele começo, ó Armou Tami É meu Confiança demais A confiança no palco faz muita diferença Então se os dois chegar muito próximo Muitos campeonatos são decididos na pose Lembrando que a gente tá há sete semanas no Mr. Olimpia Seis, sete semanas no Mr. Olimpia Ou seja, tá chegando a hora, meus amigos Tá chegando a hora Eu tô ansioso demais E eu acabo o vídeo dessa maneira Então deixa seu like Se inscreve no canal pra não perder nada Sempre com esses vídeos Tentando agregar ao máximo Pro fisiculturismo Pro bodybuilding E aqui comenta abaixo Se você assistiu até o final Eu tô junto Sempre Tá ligado? É nóis Bolado demais Tamo junto, família Tentando